Fala galera, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de Axie Infinity Uma gameplayzinha, tô com um time novo, que foi o que sobrou, que eu tinha uns Eterions na conta Eu já tinha esse Axie, falei mano, vou montar um time aqui porque a gente vai ganhando um dólin ali Se você não conseguiu vender seus Axie, fazer o seu ROE, sinto lhe dizer que seu ROE vem em 40 anos E eu tô buscando o meu aqui, então eu vou jogar aqui várias partidas, gameplay, gastando aqui as energias Mostrando pra vocês esse time aqui, que é bem divertido, cara, eu comprei esse cara bem baratinho Tô tentando revender ele e tá difícil, mas enfim, vamos jogar aqui algumas partidinhas Vou abrir aqui o meu contador de energia, Energy Count E bora tentar dar uma rolada nesses caras, caramba velho, que saudade velho Quando eu comecei a jogar Axie Infinity, esse aqui foi o meu primeiro time velho Esses dois aqui, foi o meu primeiro time Pô, legal Já vou chegar aqui, regaçando esse cara na porrada Essas aqui são as cartas dos Axies Caso você queira comprar igual Nossa, será que ele veio com dois de roubar? Eu vou roubar, mas ele vai roubar de volta, né? Olha o shield que você sobe, velho Quando dá certo é incrível Tá, acabou que ficou elas por elas, né? Ele tem tudo de energia ainda Esse cara meu aqui, eu acho que é mais forte que esse aqui dele E esse aqui meu é muito forte Então eu posso ficar tranquilo, porque se eu tiver a esponja, eu consigo tancar Então eu vou só passar, acumular energia Eu preciso de quatro pra matar esse, quatro pra matar esse Quatro pra matar esse, sem escudo Esse cara aqui é horrível, né? Essa planta dele Aqui só tem carta zero Não sei, esse aqui é bom não Eu acho ruim Eu acho ruim mesmo Igual aqui eu até poderia No próximo round tentar matar esse cara Pra deixar meu bicho vivo Mas não vai acontecer Ele já usou três cartas aqui Tem duas agora Mais uma aqui Tô vivo ainda Tá, ele ficou... Ah, tô não, né? Ficou com três de energia Eu passo os dois Não passo? Passo Tá, eu vou... Só passar Ok, ele ganhou uma Foi a seis Um pouco preocupante Um pouco preocupante Tum, 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 tum Cara, eu vou fazer isso pra tentar matar ele É... E também subir muito escudo Talvez ele tente vir pra matar, ó Quatro cartas E ele não tem dano aqui, então Provavelmente tô vivo E vou dar muito dano aqui Toma Ah, beleza, matamos Tá, ele roubou uma Foi a quatro Ih, eu não passo Na frente dele Tenho três Ok E se eu fazer isso e jogar essa Vou dar speed mais pra ele, né? Vou jogar só isso aqui Nossa, velho Mas aí ele foi burro Ok Eu uso duas cartas, velho Pô, mas ele foi muito tanso, cara Esse cara não sobe muito escudo Mas ele vai querer jogar Ele só tem três de energia Pelo menos cálculos Que situação, hein? Vai ter que ser isso aqui Caramba, se eu tivesse jogado só três cartas E um cu cu aqui por último Ia ser muito bom Só que agora esse cara tem cinco Mas acho que cinco ele não... Ele não tanca, não Esse cara não tem muito escudo Então, primeira partida A gente bem provável que ganhou Vamos ver A gente tem que matar ele Mas a gente tinha que matar ele aqui Porque ele tem Koi e Goldfish Ele tinha dois Koi E eles passaram na minha frente Mas enfim Esse cara aqui atrás Ele é muito, muito forte Primeira vitória Oito SLP Que dá aí o total de zero centavos Bora pra próxima Tá? A gente tem um cara meio estranho aqui no final Quando é assim, velho Eu já gosto de jogar tudo com esse bicho aqui Quanto é plantinha É bom que eu roubei um Plantinha não visto E é bom Já demos dano já Tiramos as cartas da mão desse cara aqui E boa Passamos aqui Roubou uma coroa Foi a cinco Não tem carta pra jogar ainda Vou passar Veio daquele jeitão Tome Menos uma Menos duas Menos três Menos quatro Ele ficou com Três ali Eu vou fazer isso aqui agora Ok, ele usou uma Foi a quatro Eu usei duas dessas aqui Pra passar na frente desse cara aqui Eu consegui jogar meu Ningo na próxima Vou fazer isso aqui Caso ele suba um shield enorme aqui Eu Se eu consigo matar ele Ok Tem muita energia Tipo assim Eu até pensei já em matar esse cara aqui atrás Só que eu achei que seria arriscado Enfim Nossa, ele faz zero aqui Arriscado Arriscadíssimo Agora eu passo na frente Ele vai a quatro Ele tem muito escudo Cara, excelente Esse aqui Ou nem tanto Tipo, eu não posso deixar ele com metade da vida O excelente seria se eu tivesse COE Aqui Não era pra ter jogado COE ali na passada Cara Porque eu tô pensando Se eu Deixar ele abaixo de 50% da vida Ele vai me dar mais dano Por conta do LAN Eu acho que vai dar bom Deixa eu fazer isso aqui Ele vai subir muito escudo Eu não vou deixar ele Pela metade da vida E eu tanco E na próxima eu passo na frente dele Ele só tem 54 Porque se eu jogar tudo Ele me mata com o LAN Não é? Ele jogou o LAN Não deixei ele com metade da vida Beleza Ganhamos Olha lá Ele não me dá o dano todo Aí Agora eu tô muito Muito forte aqui Meu querido Imaginei que ele fosse jogar Orando, Orando e LAN Porque dar mais shield pra ele Daria mais dano Mas enfim Meu axe atrás é muito bolado Segunda aí partidinha Segunda vitória Vamos ver se a nossa maré de sorte Vai continuar Porque a gente precisa de recuperar o ROID Mil e um dias Ó Novamente tem esse mecha aqui Esse cara não rouba energia Então Vou jogar só essas duas cartas Vou guardar essa aqui pra próxima Tem cinco Eu tenho que tomar cuidado Com esse cara aqui Ah, e também é bom eu usar Esse aqui pra poder Ele tem esse chuveirinho aqui, né Esse chuveirinho que é embaçado Ela já foi lá Um, dois, três Podia não me matar, velho Mas matou Ok Ficou sem nada Tem dois agora Tá, eu vou passar essa Porque talvez ele suba o chuveirinho Ok Ou acho que aqui Eu mato ele Ou não, né Porque o cara veio regaçando ali Com Cata pra caramba Um, dois Pega zero de novo Tá Isso foi bom Ou Isso foi muito bom Isso foi bom demais Desde agora que eu faço, hein Cara Ele só tem Dois de energia Cara, eu vou fazer isso aqui, ó Eu não vou matar ele Pô, mas aí foi Quebrou minhas pernas Será que ele é lá atrás Um, dois Ele só tem dois Cara, talvez eu tenha ganho aqui Olha o tamanho do meu escudo Ele tinha quatro cartas Será que eu não descartei todas? Ele jogou Três cartas Ele tinha três É, deu bom É, tá meio invicto aqui Ai Susto, cara Acalmou Beleza Terceira partida Terceira vitória E vamos que vamos, Timão Vamos que vamos Vamos lá Nossa quarta partida Um time bem semelhante Não vou mudar a estratégia Dessa vez que eu vou guardar Essa aqui Porque eu ataco primeiro Então Se eu acertar o time certinho Que essa besta for me atacar Vai ser incrível Vai ser incrível Porque Eu subo um shield muito grande Ou agora Talvez seja agora Talvez seja agora Mas eu acho que eu já vou matar esse cara Tentar matar esse cara Ah lá Vai ser agora Não, mas é foda que eu matei o cara Não matei? Deixei ele só na brechinha Pra poder Boa Tô, hein Olha o shieldão Ainda mais que não resiste, não Se eu tivesse dois dele A resiste Incrível Um, dois, três Tem só um pouquinho ali de De coisa Tá, acho que dá pra matar ele aqui Talvez o passarinho vá lá atrás Ele tem três de energia Foi lá atrás Isso é bom Ah, ele foi aqui, velho Isso é bom demais Caramba, vai sumir aqui Meu contador de energia Acho que ele usou tudo, tá Nossa, isso foi incrível Nossa, foi incrível, cara Incrível, meu querido Eu vou passar essa Porque eu ataco primeiro, né E aí Quatro partidas Quatro vitórias Meu querido Engasga não, meu Eu sei que você tá muito emocionado Aqui Eu ganhando vários dólares É isso, galera Ganhamos demais Todas que a gente jogou aqui Até agora a gente ganhou Foi pra mil e seiscentos Já mais oito SLP Completando aí Cinquenta centavos Já dá pra comprar uma bala Bora Pra mais uma aí Pra gente ter as cinco Energiazinhas aí Cara, esse time é muito divertido Muito divertido Por mais que Axe não pague Mais É, eu gosto do jogo Eu acho o jogo bem interessante Pena que esses bichinhos aqui São caros, né Se não eu compraria bicho pra caramba Vamos lá Esse cara aqui não tem backdoor Então eu posso ficar um pouquinho mais de boa Esse cara não rouba energia Esse cara aqui não é possível Que vai atacar tudo no round 1 Então talvez eu consiga roubar Alguma coisa dele aí Ó, e ele ganha bastante cotaro ali, né Tá, ele usou tudo Pro nosso azar E esse cara aqui Ele ganha o jogo sozinho Só tem que jogar certinho Nossa, ele ganhou energia pra caramba Ó, que graça De graça Tá, vou fazer de conta Que ele tá com quatro Vou passar Desde que venha um esponja Eu posso ficar passando ele tranquilamente Porque duas esponjas Esse cara aqui Não faz muita coisa não Um, dois Seria bom se ele não matasse tudo assim, cara Aí dá uma pegada Tem 61, velho Holy moly Ah, eu tenho que jogar as cartas Com esse cara aqui Não tem muito o que fazer, não Essa planta aqui Gostei Tem 32 de speed Lentinho Gostei Ganhou uma Gastou uma Ficou de graça 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 Caramba Tem que começar a agilizar Que é a morte desse cara aqui na frente Usou uma Mais dano aqui Nossa, eu podia matar Velho, olha isso Um, dois, três Tem quatro ainda Tá, eu vou fazer isso aqui, ó Pra poder passar na frente Tá, ele usou nada É, acho que não tem muito o que fazer aqui, não Ou será que tem Pô, tem que fazer este Este, este, este E tem que resistir a esse cara aqui Ah, não dá Essa carta aqui é muito roubada E tem Psymaker ainda Não dá, não dá Não dá Por conta dessa carta aqui no final Olha o dano que essa porra dá Tome ali Tá, então A nossa quinta aí A gente teve a nossa derrota Então Isso aí Vou postar aqui pra vocês Mais gameplays Já que a gente tá Fiz um pacto eterno aqui Com o nosso Axe Infinity É isso aí Vejo vocês no próximo Deixa o like aí Que ajuda demais Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo Valeu Tchau